Música Estamos indo para o litoral, vamos empinar pipa na praia em Cannon Beach E paramos aqui no Camp 18 para talvez tomar um café da manhã Está um dia lindíssimo Estamos aqui com o Alex e o Daniel O Alex está estressando o seu colapso Olá Oh, meu colapso também Oh, o que aconteceu? Você não está usando o seu colapso Sim, mas... Esse lugar é muito massa Excuse-me Eu estava filmando fotos Oh, filmando fotos I just kind of gave us a tour I think they were really watering it There's a place on the other hand, basically, on the second floor It has some of the trees they cut for the table tops I like that I didn't just go to the table tops Ele não gosta de todo o buey de buey. A pequena peça de buey. O buey é muito forte. Depende do que você tem. Sim. Olha a big belly of these bears. It has a crack on. Well folks, this is summer beach attire. Summer attire in Oregon. Actually, I'm exaggerating. I have my jacket on. Yeah. Well, I'm not using the jacket. It's not warmer than we expected. But there's nobody in the water. What's that car doing there? There's police? No. Lifesavers? Lifeguards? No lifesavers. Lifeguards? Yeah. So if you watch it for the road, then it's the best part. Four guys, don't go back to the other guy. Someone from those family minds to me back. Just the communication alone. You're the opposite. Gente, eu tava empinando a pipa, daquelas pipas de manobra, eu tô de cara, eu não sei como é que eu nunca fiz isso antes, porque é demais, eu quero fazer de novo aqui antes da gente ir embora, aí eu quero ver se alguém filma eu empinando a pipa, é muito legal, é pipa de manobra acrobática, bem legal, agora eu tô aqui com o meu carrinho, brincando, lembrando das propagandas do Maximus, o Maximus na praia e tal, opa, eu acho que a bateria foi pro saco, tá devagar, hum, ah, Estamos em Portland, Portland, vamos comer comida hawaiana, tá ficando meio frio lá na praia, E aqui tá um calor do caramba, 30 e poucos graus. E aí E aí Música 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 Música